Uma viagem longa Totalmente cansados Mas agora a gente já está aterrissando Chegar no hotel dá uma descansada Antes de fazer qualquer coisa A gente só prepara para fazer qualquer coisa A gente já está trinta Com a manutenção Quando a gente se sentou Eu vou te fazer uma pescação Tchau 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 Tchau